E nesta manhã, antes de nós nos abeirarmos da mesa do Senhor, eu gostava de compartilhar dois ou três pensamentos referentes àquilo que nós vamos fazer nesta manhã. E no Salmo 91, este é um Salmo... Na minha Bíblia eu escrevi o meu Salmo preferido. Mas claro que toda a Bíblia é preferida, não é? Mas este é o Salmo que eu gosto muito, é um Salmo que eu declaro, que eu confesso. E começa no verso 1, dizendo assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos em Deus e falamos de Deus e até buscamos Deus, mas há algo que é básico na nossa vida cristã, para nós podermos viver o estilo de vida que Deus preparou para nós. Há coisas que são básicas. Sabe, o amor de Deus para connosco, ele é igual para toda a gente. Podemos ter aqui o maior bandido que haja na Terra, e podemos ter aqui o cristão mais santo que há na Terra, ou pelo menos aquele que se possa dizer o mais chante. E o amor de Deus é tanto para com o maior bandido, como para com o mais chante. Não há diferença nenhuma. Deus ama os dois da mesma maneira. Ouça isto com ouvidos de ouvir. Deus ama os dois da mesma maneira. Deus não faz diferença nenhuma no seu amor entre as duas pessoas. O amor de Deus é igual. Ele amou-nos de tal maneira que ele deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. E diz a Bíblia que ele nos amou quando nós ainda vivíamos longe de ele, afastados de ele, nesta situação. A Bíblia chama que nós vivíamos no meio da lixeira. No salmista diz, no meio do monturo. E ele amou-nos. Quando não tínhamos nada de bom, Deus amou-nos. E porque ele nos amou nessa situação, quando nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele continuou a amar-nos da mesma maneira. Agora há uma reação diferente da parte de Deus para connosco. O amor de Deus é incondicional. Diga lá comigo, o amor de Deus é incondicional. Para eu ser amado, diga, para eu ser amado, eu não tenho que fazer nada. Ele ama-me. Amém. Para eu ser amado, para o irmão ser amado, nós não temos que fazer nada. É incondicional. Deus ama-nos profundamente. Agora, nós necessitamos de fazer algumas coisas para poder desfrutar do favor de Deus. Para podermos desfrutar daquela vida de abundância que Deus promete e prometeu na sua palavra que Ele nos ia dar. Aí nós necessitamos de fazer algumas coisas. E o salmista, neste Salmo 91, verso 1, diz, o que habita nos esconderijos. Diga lá assim, dê-se um toquezinho, irmão. É o que habita. Não é o que visita. Diga lá, o que habita. E habitar é diferente de visitar. Eu posso ir visitar a casa dos irmãos e termos um tempo muito bom, mas o habitar é melhor. Eu creio que eu, e provavelmente todos os irmãos, e pelo menos aquilo que eu ouço, quando nós viajamos, quando nós estamos, podemos estar no melhor hotel do mundo. Mas quando chegamos... Ai, a nossa casa é a nossa casa. Os irmãos nunca ouviram essas expressões. Os irmãos nunca utilizaram essas expressões. Podemos vir do melhor lugar. Mas quando chegamos a casa, é a nossa habitação. Uau! Isto sim. Não é nem melhor, nem é pior. Às vezes as condições até são piores na nossa casa do que no lugar onde nós estivemos. Mas a nossa habitação é... É a nossa habitação. E o salmista diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele pode viajar, ele pode andar por aí, ele pode caminhar, mas quando estamos na sua presença, nós descansamos na sua sombra. Nós somos abençoados. Ouça, nós descobrimos que nós não temos que fazer nada para poder alcançar tudo aquilo que ele já ganhou para nós. E nós estamos a falar de um princípio do Velho Testamento que Jesus reconfirmou no Novo Testamento. Não andeis ansiosos com coisa alguma, com aquilo que é vez de beber, com aquilo que é vez de comer, com aquilo que é vez de vestir, porque dessa forma pensam gentios. Mas olhem, eu vos dou um princípio. Buscai primeiro o Reino de Deus e todas essas coisas, tudo isso que as pessoas procuram, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo tem o acréscimo de todas as coisas. O que busca primeiro o Reino de Deus e a sua justiça tem o acréscimo de todas as coisas. A importância de nós percebermos quando nesta manhã nós nos vamos a beirar da mesa do Senhor. A maneira diferente como Deus falava com o seu povo através dos séculos. No Velho Testamento nós vemos um lugar próprio onde Deus falava com o seu povo, onde Deus ministrava o seu povo. Diz assim no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 22. Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ali, naquele lugar, eu vou falar contigo. Naquele lugar específico, ao qual eu chamo propiciatório, eu vou falar contigo. Tem os querubins cada um do seu lado, mas eu vou falar ali naquele lugar. Naquele lugar eu vou falar contigo. Deixe-me fazer assim uma ilustração um bocadinho... Olha, particular. Vamos imaginar que o propiciatório é ali a mesa. Do lado de cá está o querubim, do lado de lá está outro querubim. E embaixo do propiciatório está a arca do concerto que cobria, o propiciatório cobria a arca do concerto. E diz a Bíblia que Deus vinha e falava no meio. Se eu posso ilustrar, aqui temos um querubim, aqui temos outro querubim, aqui temos a arca, e quando Deus vinha, Deus falava aqui no propiciatório. Propiciatório significa lugar da misericórdia. O lugar da justificação. É o lugar da mudança. É o lugar da redenção. Neste lugar, Deus falava. E Ele falava para o líder, Ele falava para o Moisés, Ele falava para o sumo sacerdote, para que depois Ele pudesse levar a palavra a todo o povo. E é muito importante, meus irmãos, nós percebermos que o propiciatório, diga comigo, é o lugar da misericórdia. Mais uma vez, o propiciatório é o lugar da misericórdia. E debaixo do propiciatório estava a arca. E nós sabemos, em Hebreus capítulo 9, versículo 4, que dentro da arca, diga lá comigo, estava o jarro de ouro com maná. Diga lá, jarro de ouro com maná. É importante nós percebermos isto, para nós vermos a maneira como Deus fala com o seu povo e como Ele manifesta a sua misericórdia para com os homens. Diga lá, vaso de ouro do maná, as duas tábuas da lei e a vara de arão. Era o que estava dentro da arca. A arca do concerto, que simboliza também a presença de Deus lá no Velho Estamento, dentro da arca, estavam estas três coisas. Um vaso de ouro com maná, é interessante ver como Deus faz. Pense-me só um bocadinho nisso. Eu não vou falar hoje sobre isso. Mas, quando Deus deu o maná, a Bíblia nos diz que eles colhiam maná e a sexta-feira eles colhiam porção dobrada para dar para o sábado. E colhiam apenas o que era necessário, porque se eles colhessem a mais, apodrecia. Certo? E a pergunta é, como é que na arca havia maná? Sem se apodrecer. Mas lá estava na arca o maná. Não era maná podre, não era maná bichoso, não era maná estagnado, era maná que estava ali na arca. E sabe uma coisa? O maná representa a rebelião do povo de Israel para com a provisão de Deus. Eles tinham provisão de Deus e eles começaram a reclamar que no Egito era melhor, que no Egito tinha um pão, que no Egito assim, que no Egito assado e Deus providenciou o maná. A rebelião do povo levou Deus a enviar o maná. As tábuas da lei representam a rebelião do homem contra o padrão de Deus. Deus tinha um padrão para o seu povo. E nós vemos que desde que eles saíram do Egito, eu sei isso com ouvidos de ouvir, desde que saíram do Egito até o mundo Sinai, no dia em que o homem se rebelou contra Deus, o homem pecou, o homem falhou, o homem fez tantos disparates durante aquele tempo e nada lhes aconteceu. Mas naquele dia que eles disseram Deus, nós não queremos mais ser tratados desta maneira. nós queremos que tu nos trates consoante aquilo que nós merecemos. Tudo o que tu disseres, nós vamos fazer. E Deus disse, é assim que vocês querem? Vocês não estão contentes com a minha maneira de gerir, a minha maneira de liderar? então Deus deu as tábuas da lei. E naquele dia morreram quantos? Três mil. Até ali eles pecaram, até ali eles fizeram disparates, até ali eles murmuraram, até ali eles criticaram, até ali eles viraram-se contra Deus. Quantos morreram? Zero. Mas no dia em que o homem quis ser governado ao seu jeito, em vez de ser governado por Deus, nesse dia morreram três mil. E ali estavam, debaixo do propiciatório, o lugar da misericórdia, as tábuas da lei, símbolo da rebelião do homem contra o governo de Deus, contra o padrão divino. E a vara de Arão, irmãos, estava lá porque representava a rebelião do homem contra a autoridade divina. Eles rebelaram mais que uma vez contra a autoridade que Deus deu a Moisés e a Arão. E então lá estavam o símbolo da rebelião debaixo da arca, desculpe, dentro da arca, debaixo do propiciatório, propiciatório o lugar da misericórdia e o lugar onde Deus falava com o seu povo. Quando Deus fala conosco, Ele sempre manifesta muito mais que o seu amor, Ele manifesta a sua misericórdia para conosco. E as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos ou destruídos, irmãos. Aleluia! Deus se manifesta desta forma e diz que uma vez por ano o sumo sacerdote matava um animal e quando ele matava o animal ele pegava no sangue e o sangue aspergia lançava gotas de sangue ali para o lugar da misericórdia. Ou seja, quando Deus vinha para falar Deus via o sangue daquele animal que significava hoje significava que o nosso pecado tinha sido transferido para o animal e o sangue do animal que era puro tinha trazido o quê? A cobertura dos nossos pecados. por isso Deus podia falar com o homem por isso Deus podia ministrar para a vida do homem. Em Romanos no capítulo 3 versículos 24 vamos abrir por favor Romanos 3 24 e 25 diz assim somos justificados gratuitamente diga lá comigo justificados significa identificado ou um com o homem. Quando diz que nós somos justificados significa que nós ficamos identificados com o homem. Os irmãos sabem que às vezes as pessoas falam coisas dizem coisas por exemplo uma pessoa que faz parte de um partido político às vezes imita uma opinião que não é a opinião do partido e então o partido envia cartas e faz decretos e diz não, não aquilo é uma opinião dele o partido não se revê naquilo ou seja nesse caso o partido não está identificado com aquela opinião os irmãos já ouviram isso? Então é o que acontece a Bíblia diz que nós fomos justificados por Cristo diga lá eu fui justificado por Cristo tudo aquilo que eu faço eu estou identificado com ele mesmo que eu falhe mesmo que eu pegue mesmo que eu diga alguma coisa errada mesmo que eu diga alguma coisa que não tenha a ver com o padrão dele eu estou identificado com ele porque porque ele na sua misericórdia se identificou comigo uau uau eu sou um com ele eu não sou diferente dele eu sou um com ele diga comigo eu sou um com Jesus amém sendo justificados gratuitamente pela graça pela redenção que há em Cristo Jesus Deus o propôs para propiciação para propiciação no caso do Velho Testamento significava para a cobertura do pecado para o lugar da misericórdia no caso do Novo Testamento e já vamos ver à frente a propiciação não significa cobertura mas significa limpeza ficamos limpos e quando estamos limpos significa que estamos sem amém isto é preciso ir à universidade não assim a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça ou seja a sua identificação o sermos um com ele diga comigo pela remissão dos nossos pecados aleluia ele retira de nós o pecado não mais carregamos o pecado ele carregou o pecado ele carregou a ofensa ele carregou a culpa ele carregou a penalização e agora nós estamos identificados com ele no livramento na vida na glória no perdão na santidade no acesso nós temos acesso direto ao pai porque ele pela propiciação que ele fez com o derramamento do seu próprio sangue ele garantiu isso para nós é muito importante nós percebermos meus irmãos aquilo que Jesus fez para conosco em 2 Coríntios no capítulo 9 e no versículo desculpe no capítulo 8 e versículo 9 diz assim pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos amém Jesus na cruz irmãos ele que era rico ele fez pobre para que? para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos Jesus que era santo ele fez pecado para que? para que por esse pecado nós fôssemos feitos santos Jesus pela sua pela morte ele fez doente enfermo para que? para que por causa disso nós fôssemos feitos curados e pessoas saudáveis há uma troca e esta é a graça é o dom é o favor é algo que nós não merecemos mas Deus nos deu porque ele nos amou e ele exerceu a sua misericórdia sobre a nossa vida e nós recebemos isso pela sua graça não é para nós vivermos a vida ao nosso jeito ou isso é isto o facto de nós recebermos a graça de Deus não é para nós vivermos a vida ao nosso jeito é para vivermos a vida ao jeito de Deus ele deu-nos a graça ou seja ele nos dá a capacidade para nós podermos reinar nesta vida isso era caso para uma outra mensagem mas deixe-me dizer as pessoas que vivem debaixo da lei vivem debaixo do pecado as pessoas que vivem debaixo da graça vivem debaixo da misericórdia de Deus reinamos reinamos em vida temos autoridade em vida não é o pecado que tem domínio sobre nós somos nós que temos domínio sobre o pecado não é doença que tem domínio sobre nós somos nós que temos domínio sobre a doença e nesta manhã eu creio que cada um de nós nesta comunidade nesta família vai começar a ver de maneira diferente nós podemos não conhecer toda a Bíblia nem precisamos nem precisamos há coisas que nós não precisamos de fazer ou de saber para nós podermos ver a manifestação da glória de Deus na nossa vida no lugar onde nós estamos Deus conta conosco nós só precisamos saber uma coisa olha eu não sei muito eu não sei dizer muito mas uma coisa eu sei é que o Deus em quem eu creio é um Deus que cura pode ser curado agora pode ser curado agora e se estás a ver como Deus vê se estás a ver como Jesus vê então tu traz a cura àquela pessoa Jesus em determinada ocasião falava com os seus discípulos e Jesus disse aquilo que eu faço eu não faço de mim mesmo eu faço porque eu vi o Pai fazer quando é que Jesus viu o Pai fazer? naquele momento o Pai fez ele viu é assim que eu faço quando estás ao pé de alguém que está doente não precisas de inventar nada vê como é que o Pai faz e seguramente o Pai vai te dar um quadro vai te dar uma ilustração vai te dar uma imagem olha esta coisa de nós às vezes complicarmos aquilo que não tem complicação não faz sentido para nós se tu estás diante de uma situação que há partida é uma situação para a qual não há solução só precisas ver o que Deus vê e ao ver o que Deus fez o que Deus vê faz porque é isso que vai acontecer e diz eu não faço nada de mim mesmo isso não traz orgulho isso não traz vaidade isso não traz presunção nisso não traz o eu o eu o eu esquece lá o eu põe o eu debaixo da mesa e diz ele 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 fez ele fez ele fez ele operou ele curou ele libertou ele abençoou ele 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 é uma troca pela sua pobreza nós ficamos ricos olha Jesus é a razão e quando nos aproximamos da mesa do Senhor nesta manhã nós temos que saber que ele Jesus é a razão de nós estarmos por cima e não por baixo de nós vivermos à cabeça e não na cauda amém de nós sermos as pessoas que são abençoadas para poderem abençoar nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais amém nesta manhã eu tinha um papelinho que eu já é antigo mas eu coloquei aqui na mensagem que eu achei tão interessante a importância de nós escrevermos pensamentos que ouvimos de outros nem sei quem deu este mas eu ouvi e escrevi nenhuma situação de adversidade pode tomar a posição de gigante na sua vida nenhuma ou isso bem nenhuma situação de adversidade pode tomar a posição de gigante na sua vida a sua vida está em Cristo por isso estamos acima de todas as coisas pensamento tão poderoso não é? tão simples mas só precisamos crer só precisamos ver aqui uma adversidade mas onde é que eu estou? estou a olhar para esta adversidade? saiba que está sentado à destra de Deus Pai muito acima dessa adversidade começa a olhar como Deus vê começa a ver como Deus vê e a glória de Deus se manifestará na sua vida a palavra propiciação significa lugar de misericórdia de reparação de reconciliação e Cristo é a nossa reconciliação vós que antes estáveis longe agora diga lá comigo agora pelo sangue de Cristo chegaste perto aleluia aleluia o sangue fala-nos de que nós estamos perdoados que nós estamos livres da culpa e que nós somos salvos sem condenação é isto que acontece na nossa vida o sangue que Jesus verteu fala-nos disto o corpo de Jesus fala-nos de que nós fomos curados que nós somos saudáveis e estamos cheios de vigor eu vou repetir porque muitas vezes nós conhecemos as coisas mentalmente mas não estamos a experimentar essas coisas na nossa vida então precisa saber que Deus não mente ouça Deus não mente e o sangue de Jesus garante a nossa salvação o sangue de Jesus garante o perdão dos nossos pecados os pecados que nos separavam de Deus que nos levavam a viver longe de Deus esses pecados foram retirados foram limpos foram lavados e o sangue dele leva-nos à presença de Deus e na presença de Deus irmãos sabem que não pode haver nada que contamine como eu gosto de pensar isto quando nós vimos a presença dele se há alguma coisa na nossa vida que não é boa se há alguma coisa na nossa vida que ainda não está bem quando nós estamos na sua presença hoje as nossas fraquezas desaparecem e a sua fortaleza apodera-se de nós e quando saímos da sua presença para andar nos outros lugares o que é que nós levamos não é nossa fraqueza nós levamos a sua fortaleza nós levamos a sua ousadia nós levamos a sua graça nós levamos o seu poder porque nós estivemos na sua presença a fazer a transferência o resultado de algumas pessoas viverem uma vida insípida é porque passam pouco tempo na presença de Deus e pensam que podem obter aquilo que os outros obtenham mas não é assim que acontece deixe-me fazer uma ilustração os irmãos acham que um campeão de boxe se torna campeão de boxe ali no ring o homem treina às vezes um ano um ano para poder fazer um combate é murro nos sacos é murro nas paredes é sei lá sujeito a se levar uns chupados de mãe os irmãos ele treina faz coisas que nem nos passam pela cabeça eu vi uma ocasião um homem a fazer um treino um boxe ele fazia assim à cabeça no chão para fazer os músculos aqui o homem parecia uma borracha eu disse puxa só de ver já estou cansado os irmãos sabem é uma coisa impressionante mas não é ali no ring que eles se tornam campeões eles treinam eles treinam eles treinam e eles treinam um ano será se calhar mais se calhar menos mas para estar num ring que um combate que às vezes demora 10 segundos um banho assento já era nós precisamos saber aquilo que Deus preparou para nós vamos abrir por favor nossa bíblia eu vou terminar com estes versículos Hebreus capítulo 7 estou-me a lembrar quando era garoto não sei porque é que eu me lembro estas coisas quando estou a pregar deve ser Deus a libertar-me quando eu era miúdo uma vez irmãos eu cheguei a casa assim com o lavinho chato eu tinha estado a lutar lá com um dos vizinhos e naquele ele deu-me uma e eu cheguei a casa assim quando eu cheguei a casa assim meu pai então o que é que foi isso eu tive estiveste a lutar com ele pumba então levei na rua e levei em casa e eu decidi isto nunca mais vai voltar a acontecer ai não vai não eu decidi mesmo foi uma decisão tudo bem e os irmãos sabem todos nós já fomos garotos ai isto não tem nada a ver com a pregação mas eu lembrei-me agora olha não sou e eu lembro como nós éramos garotos olha que tu levas mas não era quando os miúdos começam olha que tu levas olha que eu dou-te não se lembram disso não foi assim que fizeram era assim que nós fazíamos pelo menos lá em Angola nós os angolanos era assim olha que eu dou-te olha que tu levas e quando eles punham assim olha que eu dou-te olha que tu levas já tinham me enferdado quando eles estavam a dizer olha que eu dou-te nem tinham tempo de dizer a segunda vez porque o bumba já lhes tinha dado e sabe como dava primeiro dificilmente eles tinham a oportunidade de me dar o retorno porque eu não parava até nos separarem e se levar na rua e levar em casa não é melhor dar na rua e não levar em casa vocês olham para mim e diz graças a Deus que este homem passou pelo propiciatório e fui completamente transformada ok Hebreus capítulo 7 diz assim no verso 18 o mandamento anterior é berrugado por causa da sua fraqueza e inutilidade o versículo 19 diz pois a lei nunca diga lá comigo nunca e sabe o que é que significa nunca? é antes é agora é depois nunca é nunca nunca aperfeiçoou coisa alguma e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus então nós chegamos a Deus não pela lei nós chegamos a Deus por esta nova esperança Cristo em nós amém? Cristo em nós a esperança da glória versículo 22 de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador no capítulo 9 diz assim no versículo 11 mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados diga lá comigo dos bens já realizados diga mais uma vez dos bens já realizados Jesus veio como sumo sacerdote dos bens já realizados quando Jesus veio ele veio para cumprir tudo aquilo que já havia sido realizado no reino espiritual ele não veio fazer nada de novo ele não veio inventar nada ele veio cumprir e aquilo que ele nos manda fazer a nós não é inventar nada é cumprir assim como o pai me enviou disse Jesus também eu vos envio a vós com a autoridade que o pai me deu eu vos dou a mesma autoridade a glória que o pai me deu eu vos dou essa glória a vida que o pai me deu eu vos dou essa vida grande é a nossa responsabilidade mas ao mesmo tempo grande é o nosso privilégio aleluia mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos isto é não desta criação diga comigo eu não sou desta criação ah não acho que vocês precisam dizer isso a crer eu não sou desta criação nós somos de uma criação nova somos uma criação diferente distinta distinta nós somos distintos irmãos e se nós somos distintos então não vamos viver de acordo com a velha criação diga assim é para mim que o pastor está a falar nesta manhã nós somos distintos vamos viver de acordo com aquilo por o qual nós fomos criados não por meio do sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas havendo obtido uma eterna redenção se a expressão do sangue de bodes e de toros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne quanto mais o sangue de cristo que pelo espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a deus purificará diga comigo as nossas consciências das obras mortas uau o sangue dos animais purificava a carne mas o sangue de cristo purifica a carne a consciência a alma o espírito amém purifica-nos no homem total para servirmos ao deus vivo por isso ele é o mediador de uma nova aliança no capítulo 8 diz assim no versículo 6 mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança que está firmado em melhores promessas pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito nunca se teria buscado lugar para a segunda diga lá comigo diga isto com convicção a lei nos dias de hoje não serve para nada sabe o que é nada? porque se ela fosse boa nós não precisávamos da segunda corpo de cristo aqui no luxemburgo e em todo lugar onde ouvirem esta mensagem a lei não muda ninguém a lei não purifica ninguém a lei não transforma ninguém a lei revela o pecado mas não retira o pecado mas pela graça de deus o sangue que cristo jesus volteu no calvário uma nova aliança aliança da graça aliança da misericórdia limpou o nosso pecado livra livra toda a nossa consciência e podemos chegar com o coração limpo diante de deus amém se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito nunca se teria buscado lugar para a segunda mas deus repreendendo os diz virão dias diz o senhor em que a casa de israel e assim como a casa de judá estabelecerei uma nova aliança ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do egito porque não permaneceram naquela minha aliança e eu para eles não a tentei diz o senhor esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de israel diz o senhor porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei eu serei o seu deus e eles serão o meu povo aleluia e não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conheça os senhores porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais diga lá é de mim que Deus está a falar não viu o que Deus disse a seu respeito e a meu respeito que a aliança que ele faz connosco leva-nos aqui a ele ser misericordioso para connosco e não se lembra mais dos nossos pecados aleluia dizendo uma nova aliança ele tornou antiquada a primeira ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido perto está de desaparecer não há razão para nós seguirmos aquilo que não tem que ser seguido por isso ousadamente nesta manhã quando nós nos aproximarmos da mesa do Senhor vamos aproximarmos com ousadia no nosso coração para declarar eu habito nos esconderijos do Altíssimo eu habito nos esconderijos do Altíssimo e à sua sombra eu vivo em descanso eu vivo em paz eu vivo em segurança porque ele é o meu refúgio ele é a minha fortaleza ele é a minha paz olha ele é a garantia de que nós podemos viver aqui e agora vida eterna vida em abundância quando nos aproximamos da mesa do Senhor e mais que uma vez eu tenho dito isto é pão e é vinho mas na mesa do Senhor é corpo e é sangue pelo seu corpo nós estamos curados pelo seu corpo nós temos vida pelo seu corpo nós temos saúde pelo seu corpo nós temos uma plenitude força e vigor e pelo seu sangue nós estamos perdoados pelo seu sangue nós temos acesso pelo seu sangue nós estamos completamente limpos pelo seu sangue não há nenhuma condenação que impere sobre a nossa vida nesta manhã quando nos aproximamos da mesa do Senhor saiba toda a nossa rebelião ouça toda a nossa rebelião que no Velho Testamento estava na arca que era o cálice do Maná a vara de Arão e as tábuas da lei toda a nossa rebelião foi apagada e foi removida de nós porque agora pelo sangue de Cristo Jesus nós que estávamos longe nós que tínhamos um coração rebelde nós tínhamos um coração que nos afastava de Deus agora pelo sangue de Cristo chegamos bem perto e sabe uma coisa isto não tem nada a ver com religião isto tem a ver com vida a vida que a Cristo Jesus nos veio dar amém? amém? nesta manhã quando nos vamos a beirar da mesa do Senhor nunca esqueça é a mesa do Senhor não é a mesa desta igreja não é a mesa desta família é a mesa do Senhor amém? e foi Deus que preparou a sua mesa foi Deus que preparou o cordeiro foi Deus que enviou o filho foi Deus que derramou o seu próprio sangue para quê? para que agora todos aqueles que nele creem esta é a condição todos aqueles que nele creem venham e se possam servir e se possam servir do menu ou seja do menu especial que Deus preparou para nós na presença dos nossos inimigos na presença dos nossos adversários mas nesta manhã nós encontramos força vigor saúde prosperidade prosperidade sabe o que é que significa prosperidade? é muito mais do que dinheiro também inclui dinheiro mas prosperidade é muito mais do que dinheiro é termos saúde é termos força é termos paz é termos alegria é termos gozo e também ter dinheiro porque esta coisa de falar em gozo em saúde em paz e alegria sem dinheiro é complicado falem cá não é? quando nós temos dinheiro nós até rimos de orelha a orelha não é? quando não temos dinheiro nós também rimos fazemos assim aquele risinho que utiliza o palhaço não é? não é? então é assim prosperidade engloba tudo o que tem a ver com a nossa vida e Deus preparou tudo isso para nós é isso?